Fala galera aqui quem? Fala vagabes manos e vamos que vamos que eu estou no novo modo pela primeira vez O modo equipe de 20 batalha final, eu não sei como é que ele é, ele tá escrito que não é tempestade que fecha Tipo, meio que tem uma contagem recresceu a cair em torres tortas logo, e vamos lá E manos, só vamos ver aqui a tirar as primeiras impressões aqui desse novo modo né Teve uma atualização hoje, eu não fiz um vídeo falando das mudanças que teve né, porque foram poucas até E vamos que vamos, vamos ver a tempestade, por enquanto é normal, por enquanto a tempestade está normal Mas pelo que eu vi, vai fechar um, ela vai parar e tipo vai vir uma contagem regressiva né, vamos ver o que vai acontecer Acho que eu não lotei aqui embaixo Ok, pegar aqui duas táticas Mesmo Vamos lá, vou jogar de C4 hoje Opa, parece que tem gente aqui já tretando aqui na cidade hein Vamos lá, o cara matou já Nossa, foi um tiro né mano Já matou hein Acho que tem alguém aqui mano É, tem alguém aqui e tipo não é do meu time pelo jeito Não, é sim É sim, é sim É sim que não era, mas era do meu time sim Ah, tem um cara aqui que não é do time hein O pessoal aqui vem cheio das regalias Já matou? Tá com a C4 ali Opa C4, é C4 amigo É o poder da C4 Eu preciso de uma dose melhor aqui, eu vou pegar esse aqui Só pra ver no que dá Vamos lá mano, vamos sair dessa cidade, não sei porque o meu time continua aqui Vamos sair daqui, vamos sair daqui Opa, aqui tem treta hein Acho que pegaram o cara do meu time aqui Se for muita gente mano, fodeu, tá ligado Opa, dei um tiro ali Dois tiros no cara ali embaixo Foi mais um Quer dizer, foi um né Ok, ok Ó, o cara, o cara O cara do meu time manda hein Tá, vem de lá o tiro Eu não pego esse tiro O cara tá mirando em mim hein O cara tá ligado Ah, eu sabia que isso ia acontecer Vou descer Isso aí mano, vamos descer, vamos descer Tá, acertei o cara Nossa mano, o cara é bom de mim Mas acertei um tiro naquela Zoe lá Boa, boa O cara não tinha avançado ali Foi a Zoe Vamos ver o que tem pra lá O cara pegou o loot da Zoe Mas por enquanto Doze pesada aqui não tá ruim não hein Nossa, tava um hit essa árvore Nem vi Tá, meu time não tá avançando muito Então eu vou dar uma acalmada aqui Senão eu vou morrer né Já que esse vídeo é pra testar um pouquinho O novo modo Não sei porquê, mas a minha sensibilidade parece que mudou mano Não sei, às vezes eles mudam Sempre que atualizam, não sei porquê Parece que mudou essa aqui ó, da mira, tá ligado? Tá meio leve Vamos ver onde a gente vai Ó, meu time inteiro tá aqui Então Tamo de boa Na real eu tô com vontade de avançar sozinho né Mas óbvio que eu vou morrer Opa, tem gente ali hein Tá, eu Dei um tiro só pra dar mesmo Porque eu sei que eu não ia acertar O cara tava se mexendo lá no fundo O cara lá impressão Não Acho que a impressão Sou meio cego né Tem que tomar cuidado Tá, metade do meu time tá aqui Mano, a outra metade continua em torres torts Ah tá, foi que só se alguém chegou lá Não Vamos ver o que tem pra cá Só ver mesmo né Porque Nossa, o cara atirou em mim aqui Vem na hora Tá, tem uns caras lá em cima Uh, quase hein Ó, se chegar alguém lá de cima Mano, eu tô morto Então O cara tretaram ali Tá, tem um cara lá na casa Tô com quatro balinhas só Nossa, matei mano 207 metros Ô, louco Tem um cara, tava parado O cara deu aquela O cara já subiu ali na real Né, mano O cara subiu sozinho Quanto ao meu time Aí o cara quis Dar uma de super homem Aí eu matei aquele cara lá Mas obviamente vão Não, não Quase que eu caí Ah não, mano Eu odeio esses pneus, véi Ó, tem alguém lá daqui Mano, eu sabia que ia ter alguém Naquele morro Eu vi que ela é escada Eu só tenho duas balas de revidicada Aí ferrou né Aí ferrou Aquele cara que eu matei Era uma ressuscitada Meu time tá numa posição Não com Ah, olha aqui a safe, ó A safe deu uma travada E parece que tipo Né, vai ser isso Esse vai ser o tamanho da safe Opa, eu matei o cara Eu achei que tinha um ressuscitado ali Tem um cara lá Que tá atrás da árvore Não tá facilitando muito Meu time tá em Tá em segundo aqui Com o número de superviventes Ah, vontade de rushar lá É bastante Não queria mentir Mas eu vou morrer Porque os caras tão no morrinho E é muito provável Que tenha Que tenha mais de um Tá, uma base de caça, né Aí eu tô ferrado Opa Tão atirando no meu Meu amigo ali Tá, já viu o cara Meu time pode matar aquele cara, né Só chegar pro trás e matar Tem bastante gente ali Em Torres Tortes Acho que já mataram É, já vão matar ele Pessoal precisava de munição Dível de caça, mano Só isso Vou vir aqui Tentar matar alguém Não mataram o cara Que tava aqui Mataram Não, não mataram Meu amigo Batei No pecito No pecito No pecito, meu amigo Nossa, buguei aqui, né Não, não, não Aí, não caiu Beleza Eu não sei o que tá acontecendo aqui Eu só precisava de munição de riff de caça Deixa a munição de riff de caça Aí ferrou, né Zero munição ainda Zero munição Eu só matei aquele cara Pra pegar a munição do riff E não me deixaram Aí Aí trollaram, né Ainda tem gente lá em cima Se eu tivesse de caça Não ia fazer nada Ó, tem três times que estão Tipo 14, 12 O meu E 13 e outro Tem um time que tem dois E outro tem dois também O cara morreu ali no nosso time Deixa munição Riff de caça Só isso que eu peço Tem um cara lá no fundo Tão atirando no O cara no meu time lá, hein Nossa Tá, tá Tão atirando os caras no meu time Tá, tem uma gente lá no fundo Calma, calma, time Vamos lá, time Vamos avançar junto, time Isso aí Meu time tá chegando O negócio é aproximação Já tem um cara no meu time avançado ali Ih, já tomou Ih, tomou Vem aqui, brother Eu te ajudo Se chegou alguém Daquele morro lá de cima De trás Estamos encerrados E você vê que ele ia morrer Ele avançou meio que sozinho Vem, brother Isso Construiu direitinho Ah, o problema é que a gente tá no morrinho, mano Aí Aí ferrou, né Nossa, mano Tô errando todo o tiro, velho Ih, tem um time chegando aqui, mano Ih, fudeu demais Tem muita gente aqui Nossa, tem lança-granada ali Aí, aí Ferrou, né Lança-granada é aquela história Nossa, mano Tem muita gente aqui, velho Ferrou Nossa, mano Olha a loucura que vai ter Meu amigo É muita loucura Nossa, mano A save tá fechando O cara fez o Nossa, que loucura, velho Meu amigo Tem um cara atrás de mim Ignora Ai, ferrou Nossa, ferrou muito Nossa, ferrou demais Seus caras tão mirando em mim Ai, ferrou Tá, foi um Nó Caramba, eles tão tiram de aqui Ali, mano Tem outro cara aqui, mano Tô sem material Beleza, beleza Material, material Peguei uma Material do cara aqui Meu Deus, mano Tô perdido Mais perdido que tudo Fudeu Tem um cara em cima de mim Nossa, mano Fudeu demais Nossa, mano Ferrou, ferrou O cara me deu um HS O cara me deu um HS Tem 7 do meu time Contra 8 Tem um time que tem 8 Nossa, eu tô ferrado Vem aqui Nossa, meu time inteiro Tá ali, mano E eu tô aqui Tipo, mais isolado Que tudo Ferrou, mano Essa parede não editou Ok, ok Tô muito ferrado Tô muito ferrado Meu Deus Eu tenho uma fogueira Contagem regressiva O que é isso? Ai, não dá pra botar fogueira aqui, mano Vou dar Dá sim Aí Nossa, mas olha essa contagem Olha essa contagem Vamos lá, time Nossa, time É muito nóis É muito nóis, time Aqui, time Não, morreu? O que tá acontecendo? Ah, tem um cara aqui cima de mim Um cara aqui cima de mim É nóis, time Aqui o cara Não, esse cara é do nosso time Calma, brother Não dá pra te ressuscitar agora Nesse momento de tensão Calma Eu não sei Essa contagem Tá me deixando nervoso Ah, a gente ganhou Ah, ah O tempo acaba Saquei O time que mais tiver Pessoas vivas ganha Hum O nosso time ganhou então Eu matar aquele cara Não deu tempo Acho que ele parou ali Beleza O nosso time ganhou Ficamos com 4 vivos E parece que é esse novo modo É tipo um modo 2020 Padrão mesmo A safe No começo é bem grande Deu pra ver Depois começa a fechar E no final Aqui tem a contagem regressiva Pra geral se matar, mano Levei 8 Razoável, razoável Uma só uma partida bacana Aqui pra testar O novo modo, né mano Enfim, se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar Aquele seu like Porque não custa nada Me ajuda muito, beleza E não sei como é Que eu não morri aqui, mano O cara deu um HS Que eu fiquei mais perdido Que tudo, mano Enfim, galera É isso Valeu, falou Um abraço E eu fui Espero que vocês curtam Esse novo modo aqui É nóis